E aí pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Sam Peixoto, estou jogando aqui Castle Crush, de novo aprendendo a jogar Parecia que tinha um negócio ali, ou ele não tinha nada, mas eu quero agradecer o carinho de vocês Vou deixar meu Instagram aí na descrição desse vídeo, caso mais pessoas queiram ser fofas, que algumas mandam mensagem lá Nossa, vou jogar contra um BR, Mr. Jack E vamos que vamos, ele já começou aqui, ó, apressadinho Olha aí Deixa eu congelar, né, porque aí eles ficam quietinhos na deles, e aí eu consigo fazer um ataque melhor, né, porque Três de uma vez, ele mandou, olha aí Aqui vai ser uma bala com a porrada mesmo, hein Aqui é bom que eu vou poder colocar os três em cada, coloca cada uma fileira aqui, ó Agora sim Essa tática das três fileiras é boa, eu gosto de usar ela sempre, porque eu fico tendo como chegar mais rápido no castelo Olha aí, ó, a partilha já acabou Foi muito rápido Eita que graça, né, cara, foi muito rápido, nossa, não deu nenhuma opinião de jeito Eu enchi um castelo ali, o baú ali, mas eu preciso de mais coisa pra encher ele Jogar contra o Lord Lord agora Eu acho que tá engraçado porque eu não gosto muito de jogo de estratégia, mas isso aqui eu achei legal Ele me prendeu mesmo, tem um tempo que eu jogo Tanto que se vocês olharem, eu comecei a fazer gameplay, eu já tava lá na frente E esse aqui já foi esperto porque ele fez a tática de colocar o carinha lá no fundo Pra ficar tirando E aí já é um desafio maior nessa partida aqui, ó Vamos ver que eu preciso fazer um ataque mais forte aqui contra ele O cara foi muito esperto, ele usou a minha tática contra eu aqui Agora que eu fui reparar porque ele colocou cada carinha na minha fileira Deixa eu congelar isso aqui Eu sei, diminui um pouco o ataque, mas eu acho que ele vai ganhar essa partida Ele fez a tática muito mais rápido do que eu Muito bem O cara manda muito bem Agora sim, uma partida é legal, né, cara? Porque a primeira foi muito rápida, tipo Nem teve graça Ah tá, o negócio do baú tá cheio aqui Eu não tenho como eu jogar enquanto essa coisa lá não glasear Vou jogar contra o Quasar da Turquia, hein? Ele já começou aqui me barrando, hein? Eu fiz com ele lá, né, porque eu falei o tanto de gente que ele colocou aqui Meio difícil pra eu fazer alguma coisa aqui, né, pô Aí eu coloquei o gênio porque o gênio ele já vai lá na frente, né? Tô na dúvida que eu vou fazer aqui, hein? O negócio aqui tá acirrado, hein? O cara que tá ali no meio tem que tomar um jeito de barrar ele Nossa, caramba, o cara manda bem Caramba Tá difícil pra escolher aqui, né, porque... Caramba Já era, aquele cavaleiro chega ali, meu filho Nossa, cinco porra aqui Ele já destrói meu cartel Muito bem acordado Quase muito bem Caramba Foi uma derrotada fatality que ele fez comigo aqui, né, pô Vamos mais uma aqui Porque foi muito rápido as gameplays Foi muito rápido Eager Bomb Quem que é esse cara, meu Deus? Eager Bomb Vou começar com essa aqui só porque eu falei Vai nas fileiras diferentes Eu não fico focada só em uma Melhor Esse pessoalzinho que ele fez aqui, cê bem Vou ter congelado em cima da galera Mas é a preocupação da fileira, né? Que eu falei Mas aqui não tem erro, não Aqui acho que dá pra ganhar tranquilo Agora foi bem É, bem de boa Vou terminar essa gameplay por aqui Um beijo galera e até a próxima Um beijo galera e até a próxima